Você está totalmente ligado na sequência do DJ Marcos Brau O implacável da cidade Ouça, dance a melhor sequência da ilha Com o DJ Marcos Brau E eu vou ver você todo o caminho Você está contido na sequência do DJ Marcos Brau Ouça, dance a melhor sequência da ilha Que um dia, nós vamos irmos nosso caminho separado Você está contigo para minha felicidade Ouça, dance a melhor sequência da ilha Com o DJ Marcos Brau Você me deu suficiente amor e afetão E eu não vou deixar você para ninguém Ouça, dance a melhor sequência do DJ Marcos Brau To be with me all the way through Surely hope you do I'm depending on you And I will see you all the way through That's what I will do Você está totalmente ligado na sequência do DJ Marcos Brau O implacável da cidade Ouça, dance a melhor sequência da ilha Com o DJ Marcos Brau I never thought for a moment Or even feel discontent That someday We will go our separate way Yeah You hold a key to my happiness And I feel so blessed You're with me You'll be with me all the way through Surely hope you do Tchau, tchau